Vejam agora no canal Loucos por Stories, os melhores stories dessa segunda-feira, dia 19 de junho, da Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe. E é claro que como todos os dias, a Virgínia Fonseca compartilha muitos momentos legais ao lado das filhas. E hoje não será diferente. Vamos ver muitos momentos especiais com Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e Virgínia Fonseca. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui de pé, vou tomar meu café agora, fazer meu exercício. Já já eu faço unha, tenho reunião mais tarde, mas enfim, é isso. Segundou essa semana, aconteceu algo muito legal. E eu estou muito empolgada. Bom dia, flor do dia. Amor, amor. Meu amor, o look dela hoje é pessoal. Seguindo com mais stories dessa segunda-feira da Virgínia Fonseca. E aqui ela está cantando a música do filme Frozen, a música da Elsa para Maria Alice. E ela contou assim, ela não está gostando de me ouvir, tirando o microfone da minha mão e guardando. Maria Alice, olha só gente, tomou o microfone da mamãe para não ouvir ela cantar, será? Vamos ver mais momentos da Maria Alice com a mamãe. Maria Alice! Maria Alice! Amor! Tchau, próxima mamãe! Dá um beijo! Dá um beijo. Fala bem essa mamãe. Tá bom, hein? Deus te abençoe. Te amo. Mostra seu tênis para o pessoal. Olha o tênis da Maria, gente, que lindo! É de quem esse tênis? Quem é essa? Quem? Fala alto! Fala alto! Não, fala alto. O que que é? É a Minnie. A Minnie. É a Minnie. É a Minnie. Uhum. Olha a florzinha ali. Dá uma florzinha dessa aí para ela ver, Herbert. O que? A suca na sua mão, meu amor. Ah, não faz isso para a florzinha. É, eu amo. Olha a florzinha, que delícia a florzinha para comer. Olha a florzinha! É um biscoito. Aqui, ó. E a Virginia Fonseca contou que tem muitas novidades pela frente para ela. E é claro que ela ainda não revelou que novidades são essas. Mas amanhã o dia será lotado de trabalho. E hoje ela aproveitou para fazer as unhas, porque amanhã ela vai acordar cedo para muito trabalho pela frente. Forte, né? Já vai fazer aqui, gente, exame para fazer as extrações, né, Jana? Sorriso maravilhoso vem, hein? Graças a Deus, laboratório núcleo, que a gente sempre. Giovana trouxe orquídeas. É orquídea, não é? Orquídeas. Todas as orquídeas aqui de casa, Giovana, que dá laboratório núcleo. Olha que lindo. Minha mãe vai. É lindo. Acabei de fazer a unha e estou aqui sentada no sol. Porque eu estou com frio, vocês acreditam? Gente, eu gostei dessa cor. Acho que é a melhor vez que eu passo. E agora partiu almoçar. Porque eu estou, assim, azul de fome. Amor! Oi, minha. Então vem, gato, porque eu estou com muita fome. Oi. Muita fome. Nossa, minha boca está enchendo água. Vemos mais momentos da Virginia com a Maria Flor. E a Virginia contou que a Florzinha armou o maior escândalo, gente. Porque estava com fome e queria comer pão de queijo. Vamos ver aqui super momentos bonitinhos da Florzinha com a mamãe Virginia Fonseca. Eu que não filmei o escândalo que a Maria Flor fez agora. Por causa de comida. Por causa de comida, gente. Ela arrumou um escândalo que vocês não têm noção. Você tem fome, né, Totoca? Você tem fome. Flor, eu vou pegar você, Totoca. Tchau, tchau.